Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana e eu estou aqui na Flórida, estou de férias e hoje é o quarto dia da viagem e eu vou curtir a piscina, mais tarde eu quero sair, a gente vai no restaurante brasileiro que todo mundo fala super bem. Nossa, vocês estão ouvindo? Tá dando trovão. Creio que vai chover. Aqui chove bastante, né? Mas são chuvas rápidas, chuva de verão. Então, eu quero ir nesse restaurante brasileiro, todo mundo diz que a comida lá é maravilhosa e aí eu vou filmar o meu dia pra vocês. Agora eu vou curtir um pouco da piscina e depois a gente sai pra comer. Vamos lá? Gente, agora eu vou entrar, tomar um banho pra gente ir lá almoçar e vou filmar o restaurante pra vocês, tá? Falar valor, tudo certinho. E o tempo tá assim, ó. Tá nublado, mas tá calor, tá valendo. Gente, eu já estou pronta, só tô esperando o restante da família que é enrolada pra sair. Mas assim, eu coloquei uns shortinhos, uma blusinha, vou de chinelo porque tá bem quente lá fora. E a gente vai num restaurante brasileiro que se chama Camilas. E aí eu vou falar pra vocês se é bom ou não. Chegamos aqui no Camilas. O Camilas é ali, mas é um mall onde tem um monte de coisa brasileira, gente, ó. Yes Brasil, aqui tem uma padaria, eu creio que seja uma padaria, chama Pão Gostoso. Tem um jogador de futebol ali na entrada, olha, bem grandão. Ó, aqui é o Pão Gostoso. E vamos lá no Camilas. E vamos lá no Camilas. Esse daqui é o meu prato, gente, totalmente sem critério. Berinjela, com estrogonofe de carne, frango à parmegiana, feijão preto, salpicão de frango e arroz. Totalmente sem critério. E assim, é R$15,90 pra comer à vontade no buffet. E o refrigerante é copo, mas é refil e custa R$2,99. Então, R$15,90 à vontade e R$2,99 o refri. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Incluso no preço, tem opções assim, ó, de batata ou vinho frito. Você pede e eles trazem na mesa. Gente, eu tô o quê? No segundo round. Agora eu peguei abacaxi, maminha, estrogonofe de carne, arroz, milho, gente. Sabe por quê? O milho daqui dos Estados Unidos é doce. E esse milho não, esse milho é o normal do Brasil. Vinagrete e grão de bico. Não tá aguentando mais, gente. Aqui, ó, a Tita não tá aguentando. Eu peguei o macarrão, depois eu vou ter que pegar de novo. E o Léo tá no quarto prato. Vou pro segundo também, Flamengo. E você, Nath? Tá no segundo. Eu? Você, amor. Não vou tentar nem ficar lá, né? Interceiro. Muito boa a gente da comida. Nem fala. Muito boa, gente, a comida. Eles estão de parabéns. Atendimento excelente. Vale a pena. Ok. O que é que ele pegou? Cheio de baralho, né? Gente, eu fui lá. Que foi, amor? Eu comi demais. Conte pra nós. Arroz e feijão. Ah, gente. Botou de farola, aparecendo um sim, né? Olha a situação. Depois de dois quilos de farola, parece que se rejunte. Tô pronto pra encher uma lá, gente. Agora não vai ficar mais. Gente, deixa eu falar pra vocês. A sobremesa também é inclusa. Então eu filmei pra vocês. Aí são vários copinhos. Aí tem doce de leite, gelatina, brigadeiro, pudim. De leite condensado, arroz doce. Incluso no preço também, tá? Então só relembrando. R$15,90. Tudo incluso. E o refrigerante R$2,99. E é isso. Mostrar aqui pra vocês. Olha só. Eu peguei o panfletinho na saída. E a feijoada família aqui, ó. Pra quatro pessoas. Que é a feijoada, arroz, couro, farofa, vinaigrette e laranja. Mais seis cervejas. R$45,00. Estão vendo? De sábado. Gente, super vale a pena estar aqui. Sério mesmo. Ambiente muito gostoso. Preço bom e comida boa. Ó, gente. Aqui tem a linha do tempo do Camilas, ó. Que legal. 1989 foi inaugurado. Olha só. Orlando, Miami. Aí tem a história deles aqui. Bem legal. Deixa eu mostrar aqui a notinha pra vocês. Nós gastamos R$132,41, né? Porque a gente pagou R$11,37 de tip, né? Que é como se fosse uma caixinha. E de tex, R$7,40. Então, seis refeições. Seis refrigerantes. R$132,41. Ó, gente. Eu vim até o começo do mall. Só pra vocês entenderem, tá? É por aqui que a gente entrou. É que a gente estacionou. E eu já fui direto pro Camilas. Mas olha aqui, tem todas as lojas que tem nesse mall. Ok? Aí aqui, ó. Tem esse jogador aqui. Que jogador será que é, amor? Não sabemos qual é. Mas é isso. Bem legal aqui. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vierem pra Orlando, pode visitar o restaurante Camilas, que vocês vão amar. Beijos e fiquem com Deus. Las Canas. Tchau. 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 Tchau, tchau.